Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim aqui dar um recado super legal pra vocês, que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. A Toyota me convidou pra apresentar pra vocês um concurso super legal, que é o concurso Carro dos Sonhos Toyota. Que é um concurso super mega ultra legal de desenho, que pode levar você pro Japão e ganhar aí alguns prêmios super legais também. Além de apresentar esse concurso pra vocês, eu também vou mostrar o meu Carro dos Sonhos, como seria o meu ideal Carro dos Sonhos. Vocês vão ver nesse vídeo também. Além do que, eu também vou dar algumas dicas super legais pra vocês poderem desenvolver o Carro dos Sonhos de vocês. E quem sabe, aí levar o prêmio de ganhador do concurso pra casa. Pra participar do concurso, você tem que ter entre 4 e 15 anos. Esse concurso é um concurso super legal, gente, porque além de envolver arte, que a gente aqui no canal, creio eu, todos são apaixonados, ele busca incentivar as crianças e adolescentes a desenharem, ter mais criatividade. Esse concurso é um concurso mundial. Só pra lembrar, gente, as inscrições se encerram dia 31 de janeiro de 2017, ok? Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link pra você poder também participar desse concurso, tá certo? Então é isso aí, vamos lá conferir o meu Carro dos Sonhos com asas, muitas cores. E eu vou dar algumas dicas pra vocês também fazerem o Carro dos Sonhos de vocês fluir, sair voando por aí. E divirtam-se, vamos lá! Começando então o nosso Carro dos Sonhos. Agora começando a dar uma dica super importante pra vocês, tá? Que segue aí dentro dos padrões, das regras do concurso. Que é, vocês devem utilizar tinta, lápis de cor, canetinha hidrocor, sabe aquela canetinha que a gente usa na escola? Então, essa canetinha mesmo que vocês têm aí no estojo. Aquarela, guache, grafite, né? Que é o lápis que eu tô usando aí pra fazer o desenho. E também é muito importante conter plano de fundo, né? Ou seja, um cenário. Como vocês estão vendo aí, eu resolvi fazer montanhas, arco-íris, tipo uma florestinha em volta. Mas vocês podem utilizar da criação de vocês, né? Da imaginação de vocês, da criatividade. E fazer um cenário espetacular, fantasioso. Enfim, soltem a imaginação de vocês, beleza? Essa folha em tamanho A3, é como se fossem duas folhas A4, uma do lado da outra. Essa folha vai te possibilitar ter mais espaço pra trabalhar. Geralmente, naquela folha que a gente tá acostumado a utilizar na escola e tal, ela é bem assim, ela tem um espaço limitado. Então, pra você fazer um cenário, não é muito recomendado, tá? Então, eu recomendo que vocês utilizem uma folha A3. Vocês podem comprar essa folha A3 em qualquer papelaria. Não é caro, tá, gente? Um bloquinho aí é bem baratinho. Dá pra vocês aí depois usarem as folhas pra fazer outros desenhos super criativos também. Lembrando, gente, que no concurso vocês só vão poder participar com um desenho, tá bom? Então, cada participante pode enviar somente um desenho até a data estipulada. Nesse meu carrinho aí dos sonhos, eu coloquei vermelho, que é uma das minhas cores favoritas. Coloquei bracinhos magrelinhos nele, porque eu acho que ficou bem bonitinho. Ele ficou com uma carinha alegre. E eu fiquei pensando, o que será que seria um carro dos sonhos pra mim? Com certeza é um carro com asinhas e muito colorido, porque eu gosto muito de cores, como eu já falei pra vocês, né? Vocês sabem que todos os meus desenhos eu pinto com muitas cores vivas. E eu recomendo que vocês também façam um desenho de vocês assim, alegre, com muitas cores. Porque é muito importante, né, gente? A gente hoje em dia ser alegre, passar alegria pra galera é muito legal. Então, usem e abusem das cores, certo? Eu utilizei todos os materiais que eu falei pra vocês. Desde o grafite até a tinta, a guache, a aquarela, tudinho tá aí. Vocês podem utilizar também todos os materiais que vão ficar super legais combinando todos juntos. Ó, ok? Uma dica que eu dou pra vocês também, galera, é vocês pesquisarem na mente de vocês mesmo, tá? O que vocês gostam? O que vocês gostariam que um carro fornecesse pra vocês? Teletransporte? Asas, igual eu fiz? Um carro que flutuasse? Um carro que fosse uma espécie de submarino também? Vocês podem usar e abusar da criatividade, tá? Não precisa ser um carro convencional, com rodas. Pode ser um carro sem rodas. Pode ser um carro da forma que vocês quiserem, tá bom? Soltem a imaginação de vocês. Usem e abusem da criatividade. Não tem nenhum problema se o seu carro não parecer exatamente um carro. É, por exemplo, sei lá, uma espécie de aeronave. Contanto que ele seja um carro pra você, e ele seja um carro dos sonhos, tá valendo, ok? Vocês vão ver aí que eu dei até um nome pro meu carro. Eu coloquei ali na placa da frente dele o nome de Happy. Eu quis colocar esse nome, né? Porque eu acredito que esse carro, onde ele passe, ele leva alegria pras pessoas. Porque é um carro vermelho, com olhos, asas e bracinhos. Parece esses bracinhos de Mímico. Me lembrou Mímico depois que eu pintei eles de preto e branco. Sabe aqueles Mímicos franceses que pintam a cara de preto e branco? Então, me lembrou na hora. Eu acredito que esse nome, Happy, tem tudo a ver com esse carro. Porque, imagina, você vê um carro desse na rua, acredito que o seu dia já ia se tornar melhor, né? Então, foi por isso que eu dei esse nome pra esse carro e quis usar essas cores todas chamativas pra ele. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no concurso, tá bom? Tá tudo aqui embaixo. Leiam as regras atentamente, tá? Verifiquem se tá tudo certinho, pra não ter nenhuma gafe e vocês poderem participar do concurso corretamente, beleza? Desejo boa sorte a todos vocês. E é isso, galera. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!